Abandonada há nove anos, a Casa Rosa, que fica no centro de Florianópolis, passará por restauração. Na vistoria para as obras, foram feitos o mapeamento dos danos e a análise da edificação. Um levantamento histórico também será feito para o processo de recuperação, que não tem data prevista para terminar. Nós vamos destiná-la para uso público, uso da comunidade de Florianópolis. O Ministério Público de Santa Catarina comprou sem licitação o terreno da Casa Rosa. Além da restauração, será construído um prédio de 22 andares para a nova sede do MP. Os investimentos custarão R$ 123 milhões. O pagamento será feito em cinco parcelas anuais. A primeira é de R$ 30 milhões e mais quatro de R$ 23 milhões pagas ao final de cada ano. O metro quadrado custa quase R$ 6 mil. O chefe do Ministério Público disse que foram feitas análises de valores por peritos da Caixa Econômica Federal e por corretores de imóveis e que o valor está abaixo do mercado. Sobre a compra sem passar pelo processo de licitação, ele afirma que tudo está dentro da legalidade. É um imóvel ao lado de um imóvel que nós já possuímos, então por uma questão de logística, de proximidade, a própria lei de licitação nesses casos autoriza a compra sem licitação. Apesar de garantir que tudo está de acordo com a lei, o deputado Jailson Lima, do PT, ao ser entrevistado pelo Ban de Cidade essa semana, disse que recebeu uma denúncia anônima no final do ano passado. Ele questiona o pagamento adiantado, a dispensa de licitação e o valor que considera ser alto. O deputado busca assinaturas para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. O Ministério Público é uma instituição de caráter público que pode ser fiscalizada? Esse é o nosso papel como deputado.